Dia de lançamento aqui na Santa Lola. É isso mesmo. Hoje a gente tá renovando praticamente toda a loja. Por quê? Pra presentear você que gosta dos produtos, quer produtos de qualidade, preço pequeno e novidade sempre. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Valdeci? É isso mesmo? É isso mesmo, Valdeci. Até eu que tô todo dia aqui na loja fiquei impressionado. Verdade, né? Que loucura. Isso. Tem uma linha de estampas. Alguns dias atrás a gente mostrou uma linha floral. Que foi o primeiro verão, né? Isso. E agora veio com frutas, é isso? Com frutas a gente recebeu o caju, tanto na estampa, mas com fundo escuro preto e com laranja também, Valdeci. Mas além da bolsa tem peças, né? Tem slide. Tem a família, na verdade, né? É uma cara assim, bem de praia, piscina. Então tem todo ele na parte do slide, da flip-flop, que são peças bem assim, selecionadas pro verão. As teirinhas com tecido também? Isso. Essa é bem bacana porque a palmilha é de couro. E essa fita, Val, que tem no caju, ela também tem, no caso, no preto pra trocar. Ela é removível. Você pode usar de duas formas. E aí a banana é a mesma coisa. Fundo escuro, fundo claro, amarelo, slide. Daí tem umas necessárias que vêm com rasteirinha. Isso, aquela que custa R$99,90, que é excelente pra presente também. E tem uma fio dental, que ela tem uma mini banana e um mini caju em cima do cabedal. Foi super bem pensado, né? Aí não é novidade, mas chegaram mais peças de reposição na linha neon. Isso. Aí eles trocaram o material, né? O linho, que normalmente ele vem no cru, agora a gente vai ver ele na coleção, bem colorido, com uma pigmentação bem forte pro alto verão. Isso tudo são famílias que se conversam, né? Exatamente. Pra quem gosta de cor. Exatamente. Agora essa pessoa é mais clássica e ela gosta de um preto e branco. Esse corner todo aqui, aliás, é tudo no preto e no branco. Tudo no preto e branco. Uma mistura, Val, que eu acho que pega super bem pro verão, né? A gente tem tanto as linhas clássicas, o salto fino, o escarpão, tem o salto bloco, tem toda a linha flat, as rasteiras fio dental também, os chinelinhos com aquele preço médio excelente também. As molhas em vários materiais. As molhas também, que veio no tricer, que ficaram maravilhosas. A sapatilha é uma coisa impressionante no preto, no preto e branco, no branco com preto, com detalhes. Exato. E as bolsas também, tanto as minis, médias e grandes, no branco, que eu acho que é uma proposta bem legal pra usar muito no verão. Depois a gente vai pras pedrarias, né? Verdade. Rasteirinha, salto alto, tudo. Isso, também. Eu fiquei impressionado com algumas peças Anabella, que elas têm uma tira, uma alça larga em cima, cravejada de cristais. Cravejada. Ela misturou. Não tem nada de básico naquilo, né? Nada de básico. Falha e cristal. Verdade. Uma parte mais rústica, Val, com aquela mistura fina. Com extremo, fino. E veio também o mule dele, que é no bico redondo, e a parte de cima é toda cravejada, com a lateral em corda, que ficou bem bacana também. Aliás, o mule tem vários modelos com tecido, com brilho no dourado, né? São as cristais nessas peças, cristais gigantes. Gigantes, e as rasteiras, elas vieram tanto os chinelinhos quanto as fio dental, com as pedrarias todas diferenciadas umas da outra. Ou seja, a pessoa vai encontrar uma peça que ela quer. Com certeza. Difícil entrar aqui na Santa Lola e sair sem nenhum produto. Levar uma peça, né? Uma peça. E aí tem as onças também, que veio muita coisa, mule, sandália, tudo. Veio na família toda, Val, e também temos a cobra, né? Então assim, é uma coleção pra todo tipo de cliente. Como você acabou de falar, é difícil a pessoa entrar aqui e não achar nada. A coleção tá super diversificada, com preço excelente também. Gosta de estampa da Animal Print? Tem. Aí tem na onça, tem no piton, preto e branco, cristais, dourado, gosto de cor, tem a linha clássica também, os nudes. Isso aí. Ou seja, você vai ficar impressionado. A gente não consegue mostrar tudo aqui, mas fica o nosso convite, passe pela loja, porque a semana inteira vão chegar ainda mais novidades. Agora há pouco, antes de abrir a loja, eu vi chegando 40 caixas. Eu nem quero saber o que é ali, mas todos os dias chegam muitas novidades. Fica o nosso convite, venha até a Santa Lola e disse ele com elegância, sofisticação, pagando um preço pequenininho com todas as novidades da estação. É isso? É isso aí, Valdeci. Obrigado, Mari. Obrigada. 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 Obrigada.